Vou começar o carregamento mais uma vez, segunda vez que eu vou carregar hoje. Depois eu tenho que ir lá carregar aqueles tanques de novo. Quero só ver como é que eu vou fazer. Você tá doido. Olha, eu esqueço desse óculos desgramado na cabeça. O cara que não é acostumado a andar de óculos, é pra acabar. Vai, pode ir reto. Pode ir. Pode ir. Você vai empurrar com o outro daí? Isso é show. Vai dar altinha a carga. Geralmente quando carrega aqui, o filinho carregou. Olha o chevetão. Loucura. O filinho carregou da outra vez aqui, foi só um de alta. E foi três, seis. Vai, vai, seis, sete, oito. Vai, oito caixas dessa aqui. Que loucura. Passar umas quatro, cinco, tá? Acho que o três tá bom, né? Não, é muito pesado, é bem levezinho. Vai sobrar um espaço aqui atrás pra botar dois tanques, eu acho. Na hora que eu consigo botar dois tanques aqui de comprido, eu vou ter que ficar a tampa aberta. Eu vou ter que bolar um plano pra botar um tanque em cima dessa carga. Que desgraneira, né? Bom. Não dá um jeito. Você tá doido. Tem duas caixas lá que é alta ainda. Quatro caixas, na verdade, que mais alta. Ah, não vai focar. Não, não focou. Vou cobrar mais alta que essa daqui. Vai dar o que, vai dar o que, que falar isso aí. Você tá doido. Você tá doido, gurizada, ó. Trocar as regrinhas da carreta. Aqui, ó, o mínimo, trocar todas. Essas aqui tão tudo viradas numa bagaceira, né? Umas tortas tão tudo marcadas, tem régua quebrada. Tudo amassada. Aí eu comprei essa régua tudo nova. Vinte regrinhas. Pra ficar filé. O bebê vai pintar essa tampa ali que... Que o cara enganchou lá no Céus de Brasília, lá. Comprei essa regrinha, pá, pra deixar no grale. Aí, ó. Trocar todas. Tinha que desamarrar tudo, ó. Pensa na mão de obra, né? Tu é louco. Aí tem que ir fazendo tampa por tampa, certinho. Você tá doido. Mexendo os pneus também. Tem que ir lá falar com o cara pra vir mexer nesses pneus aqui. É trampo, filho. Amanhã, né? Dá início na viajada, né? O bebê vai arrumar o para-choque aqui também. O Diego tinha dado uma encostadinha no Céus, na doca, né? Aí ele vai dar uma emaçadinha aqui. Preparar os para-choques aqui pra deixar lisinho. Deixar um espelho. Trocar essa faixinha também. Cê tá doido. Eu vou meter marcha aqui no trancas. Tu é doido. Tu é doido, moço. Vamos ver se amanhã dá tempo de... Amanhã ou sábado eu lavar esse caminhão. Na estrada. Que tá podre. Eu já pedi a sinoleirinha lá que tinha... Tinha caído, né? A lentidinha da sinoleireira. Nem conferir pra ver o cara do celular errada. Não, mas é certo. Ah, cê não tem as travas. Tem que ter um silicone e uma fita ao redor. Aí eu pedi o retrovisor também, o espelhinho. Que tinha caído também. Para-choque. Quebrei ontem. E não ia entrar aqui. Minha suspensão não tá funcionando. Os acabamentinhos. Os acabamentinhos da... Da escadinha. Zaninho de gato. E vive caindo também. Cê tá doido. E vamos meter merda. Vai pegar a zama aí que o Caio baixou aqui. Baixou e botou a suspensão. Que detalhe, né? No eixo original. Não foi trocado o eixo nem nada. E aí? Baixou pra caramba. Cê tá doido. Chama aqui ó os guris. Vamos de marcha. E ó. Tem esse bitrenzão aqui ó. Trenzão é filézão. Não me lembro o ano dele certinho, mas é um faquinho. Tá pra venda. Aí ó. Troço o filé. Cê tá doido. Tchau, obrigado. Baixa. Tu é doido. Levanta que fica original, ó. Caiu ali nas suspensões. Aí ó. O Caio fez o desenho de uma carroceria aqui no peito aqui da carreta. O bebê vai pintar aqui que tava descascadinho lá, né? Ele vai pintar. Troquei. Todas as regrinhas aí ó. Tudo novinha. Caramba, e fica bom, né? Vou pegar um papelãozinho aqui pra botar as catracas pra não arranhar. Quero ver se acha mais borracha. Pra botar na catracas aqui pra não arranhar as regras. Ah, olha. Ficou que leque. Reguinha, tudo novinha. Vai rolar um grau no... Pra parar a troca também, né? Deixar naquele padrão de se espelhar. Você tá doido. Aí ó, troquei de trás também, ó. Tudo zerinho. Né, bebê? Ou é ou não é, né? O dorinho não tem barata. Aí ó. Ó, ficou outra coisa. Aí eu vou deixar pronta já as da frente lá, porque as da frente não vai dar de colocar. Porque não dá de colocar o parafuso por dentro e não dá de tirar ela. Aí eu vou deixar certinho, eu furei tudo certinho. Botar os acabamentinhos aqui. Que boa. Pra jogar lá em cima. É a hora que eu chegar lá no Recife, pra colocar os parafusos que tá ali. Deixa eu botar os doido aí. Você tá doido. Pera. Pintou? Pinteiro, velho. Ó. Ficou bom? Esse cai, ó. Você tá doido. Vai ficar zero a carretinha. Aí amanhã tem que mexer nos pneus, né? E... E aí eu vou me arrancar pra viajar. E passar lá no Alpino pra lavar o carro, velho. Lavação lá em 24 horas, os guris são bons. Deixar só no grau, velho. Chama. E é agulizado aqui no meio, ó. Mais um dia de luta. E hoje, sexta-feira, saí viajar. Você tá doido, filho. É o dia pior que tem. É o mais corrido de todos. Tô, é louco. Troquei o para-choque aqui da frente que tinha quebrado, ó. Quebrou aqui em cima, aqui, ó. Você descreve, meu. Aí troquei, ficou certo aqui, ó. E no fim, esse aqui tava quebrado também, ó. Só que esse aqui já tava quebrado aquela vez lá do Serra Azul. Vou arrumar ele aqui e botar uma roelinha maior e pau. Macha, filho. O bebê tá ali dando os retoques finais no para-choque. Já liguei pro borracheiro lá, pro Giano, lá do 16, lá do DN Pneus lá. Pra vir arrumar esse pneu aqui. E tirar dois pneus do vitrém lá e botar lá nos pneus que tão ruim. Que nome de macho. Você tá doido. Depois tem que amarrar essa carga também, olha. Ô, que correria. Onde marcha? Vamos, ó. Esse bebê, olha. Você tá doido. E eu quero ver. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar. Vou macaquear depois de marcha ali. Pra ver se eu consigo... Frouxar os grampos ali e tirar um calço que tem do lado de cá. Pra ele emparear. Porque ele tá caído pra lá, né? Tirando um calço que tem ali, eu acho que ele já vai ficar pareio. Já dá muita diferença. Tu é louco? Tá incluindo uns três dedos a mais. Se bem que esse paralama aqui também tá... Meio esbagaçado. E vamos de marcha, né? O trampo não para. Então, olha aí. Vou botar a sinaleirinha aqui no lugar. Limpar ela por dentro ali. Botar no lugar. O retrovisor também eu peguei. Tem que encaixar ali certinho depois. Você tá doido. Vou botar a sinaleirinha aqui, ó. Só que agora eu vou dar uma de... Como é que eu vou dizer? Eu vou dar uma de mão de vaca. Ó a sinaleira tá aqui, ó. Porque o que que acontece com isso aqui, ó. Quando ela não pula fora igual do outro lado lá, ó. Ela cai a lentezinha, ó. Ela fica só a partezinha branca. Ela cai essa lentezinha aqui, ó. Aí o que que eu fiz? Aqui, ó. Pega a chave de fenda. Vamos ver se eu vou conseguir fazer aqui. Aqui, ó. Pega a chave de fenda, ó. Abrir aqui, ó. Olha, ó. Mostrou ali, ó. Ele já vem quase desencaixado ali, ó. Não sei se vai dar de ver. Mas, ó. Ele vem desencaixado ali, ó. Ó. Ó como sai facilzinho. Aí o que que eu vou fazer, ó. Vou meter cola aqui. Quero ver tu cair agora. Vou colar aqui, ó. Vou meter cola lá. É só encaixar aqui, ó. Ó. Tchau, obrigado, filho. Agora eu vou colar lá na escada também. Colar lá na escada também, pra não cair da escada. Porque esse aqui caiu fora inteiro. Esse lá da arenteaguinha aí. Aí eu vou botar uma colinha aqui, ó. Nessa partezinha ali, ó. E daí cola ali. Tchau, obrigado, né? Cê tá doido. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti